Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? A galera que me acompanha aqui sabe que eu gosto muito dos itens da Baseus, né? O link tá aí na descrição, pessoal, dá uma acessada, uma conferida. Essa daqui é uma barra pra você colocar no monitor, né, LCD aí de iluminação. Você traz iluminação pra sua mesa, se você quiser trabalhar à noite, no escuro, você pode colocar uma barra dessa e aí ele vai iluminar totalmente a sua mesa pra você trabalhar com mais conforto. Além da estética também ficar super bonita, né? O link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Os produtos da Baseus são muito legais, assim, eu curto bastante, gosto muito da qualidade e você cria um ambiente muito melhor pra poder trabalhar, pessoal, mais confortável, rende mais aí nas atividades que você tá fazendo. Cara, é sensacional, na minha opinião vale muito, muito a pena mesmo, principalmente se você é uma pessoa que valoriza a produtividade, né? Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal pra vocês poderem acessar, dá uma conferida, verem todos os detalhes aí, o link tá na descrição, só acessar pra poder conferir, tá bom? Aproveita pra deixar seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas redes sociais, ele vem completinho, tirar da caixa, conectar na USB e utilizar aí, colocando em cima do seu monitor, tá bom? Aproveita pra deixar seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, o link tá aí embaixo, muito obrigado e até um próximo vídeo, valeu!